Item 7, processo 48.500, 953.2012.13 e 5.963.2012.37. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento de propostas frente à terceira revisão tarifária periódica da Muxfeld Marim e Companhia Limitada, Muxa Energia, a partir de 29 de junho de 2013 e a definição dos correspondentes limites dos indicadores DEC e FEC para o período de 2014 a 2017. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. O contrato de concessão de distribuição 87-2000, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área da Mux, definiu a data de 29 de junho de 2013 para a realização de sua terceira revisão tarifária periódica. Em 5 de março, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à Mux e ao seu Conselho de Consumidores. Em 12 de março, a Mux e o seu Conselho apresentaram contribuições à proposta e, por meio da nota técnica 65, de 13 de março, a SRE detalhou a proposta de revisão tarifária da Mux a ser submetida à audiência pública. Por sua vez, a SRD, em 19 de dezembro de 2012, apresentou à Mux proposta preliminar de limites para os indicadores DEC e FEC para o ano de 2014 a 2017. Em 14 de janeiro de 2013, pela carta 766, a Mux apresentou suas considerações à proposta da SRD e, mediante a nota técnica 8 de 2013, a SRD promoveu a análise da proposta formulada pela distribuidora. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Passo à leitura da fundamentação. A proposta de revisão tarifária da Mux Energia a ser submetida à audiência pública representa, a partir de 29 de junho de 2013, um efeito tarifário médio para os consumidores daquela distribuidora de menos 3,17%. O reposicionamento tarifário calculado foi de 1,01% e, ao reposicionamento tarifário, foram adicionados componentes financeiros, que correspondem a menos 5,73%. Finalmente, foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, que correspondiam a 1,55%. Então, tais movimentações tarifárias combinadas resultam em um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 3,17%. O gráfico 1, senhores diretores, ele apresenta de forma esquemática esse efeito médio. Então, nós temos um reposicionamento tarifário de 1,01%. E aí, com o efeito de financeiros, o que sai, que está na coluna esquerda do período anterior, e no novo período também um financeiro negativo, conduz a um efeito médio para o consumidor de menos 3,17%. E o detalhamento desse efeito médio para o subgrupo tarifário conduz a uma redução nos consumidores do grupo A, perdão, a uma elevação nos consumidores do grupo A de 1,72%. Todavia, para os consumidores do grupo B, na baixa tensão, a redução é de 6,84%. O efeito tarifário será percebido por cada consumidor. Ele vai depender do seu nível de tensão, modalidade tarifária, caixa de consumo e de perfil de consumo. A nota técnica da estrutura tarifária apresenta com maiores detalhes esse efeito por grupo. A tabela 2 apresenta os valores de cada um dos itens de receita da revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual da receita requerida. Então, nós temos aqui na tabela 2, o que sugere o encargo setorial com elevação de 0,15%, a transmissão, a redução de 2,14%, a compra de energia, uma elevação de 3,54%, o que finaliza a parcela A com a elevação de 1,55%. Entretanto, a parcela B representa uma redução de menos 0,54%, e que cabe frisar que, de fato, as regras da revisão tarifária do terceiro ciclo se destinam e elas se operacionalizam na parcela B. Então, a parcela B está tendo uma redução de menos de 0,54%. O que, conjugado parcela A com parcela B, leva a um reposicionamento econômico de 1,01%, e o principal item que está conduzindo a um aumento tarifário no reposicionamento econômico seria a compra de energia, de 3,54%, mas que foi bastante atenuada pela redução da transmissão, indo que foi de 2,14%. E com o efeito dos financeiros que saem, o efeito médio consumidor passa a ser de menos 3,17%. Então, o reposicionamento econômico é de 1,01%, e ele é composto de um impacto positivo de 1,55% em razão da parcela A e de menos 0,54% em razão da parcela B. Então, na parcela A, no que diz respeito aos encargos setoriais, a maior parte da redução dos encargos prevista na Lei nº 12.783 foi considerada na RTE. Naquela oportunidade, foi retirada da base tarifária da Reserva Global de Reversão e reduzida a cota de desenvolvimento energético. Embora a CDE tenha passado a cobrir novas despesas, como a CCC e vários subsídios tarifários, houve redução da cota em função de o Tesouro Nacional ter aportado recursos da CDE. E, excetuando-se a redução da taxa de fiscalização de serviços de eletricidade, que passou de 0,5% para 0,4% do benefício econômico oferido pelas concessionárias, conforme disposto no artigo 29 da Lei nº 12.783, lei recente, não houve variações significativas nos demais encargos. A transmissão, sim, tivemos uma grande redução, teve um impacto de menos 2,14% na revisão tarifária, sendo que este decremento se deve à redução da tarifa de uso do sistema de distribuição de sua supridora, que é a RGE, cuja proposta de revisão tarifária também será submetida à audiência pública. Nesse caso, o Edivaldo ainda vai ler o voto da RGE. Aqui, acho que a gente pecou na ordem, seria desejável que primeiro viesse o resultado da RGE. Mas, supondo que o doutor Edivaldo vai manter os dados propostos na nota técnica da SRE, então a redução na transmissão é de menos 2,14%. Se tiver qualquer alteração, a gente tem que fazer refletir aqui nesse voto. A compra da energia, o incremento dos valores relativos aos contratos laterais se deve ao incremento da tarifa de energia da supridora da RGE. Quanto à geração própria, houve incremento do valor unitário em razão da elevação da base de remuneração, custos operacionais e menor geração da usina nos últimos quatro anos. E com relação às perdas técnicas, foi utilizado o valor calculado pela SRD de 4,02% sobre a energia injetada. Esse mesmo valor foi utilizado provisoriamente como o valor de perdas totais, resultando num valor de perdas não técnica de 0%. Então, pode-se dizer que o furto na região da MUX é zero, não tem valor regulatório, a tolerância é zero. Sobre a parcela B, que é onde de fato as regras surtem efeitos, das regras do terceiro ciclo, essa parcela que é o objeto central das revisões tarifárias periódicas. A RTE prevista na Lei 12.783, de 2013, tratou da redução dos itens da parcela A, mantendo inalterada a parcela B. Então, são dois movimentos tarifários que ocorrem de forma concomitante. Um foi aquele de 24 de janeiro, que diz respeito à parcela A, e agora o processo tarifário normal, que potencializa os efeitos na parcela B. As alterações na parcela B, portanto, decorrem da aplicação das metodologias da revisão tarifária definidas pelo ANEL e detalhadas no procedimento de regulação tarifária, o PRO-RETE. A parcela B trata dos custos com atividade de distribuição e compreende os custos de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos, isto é, os dos investimentos prudentes realizados por distribuidor. Para compreender o efeito da revisão tarifária sobre a parcela B, é necessário avaliar o comportamento da receita verificada e da receita requerida ao longo do ciclo. O gráfico 2 demonstra os fatores que contribuíram para um acréscimo na parcela B do segundo ciclo da revisão tarifária até o último processo tarifário. Do segundo ciclo para cá, o crescimento da parcela B foi de 25,4. Nota-se que o principal fator que favoreceu a variação da parcela B ao longo do ciclo foi o crescimento de mercado, acompanhado do IGPM fator X, que apresentaram respectivamente crescimento de 14,3% e de do 11,2% no período. Haverá impacto na parcela B da revisão tarifária se os custos definidos no terceiro ciclo da revisão tarifária, que são a receita requerida, conduzirem a um crescimento da parcela B relativamente ao do segundo ciclo, maior que aquele resultante do reajuste tarifário, que é a receita verificada. E sobre o custo de operação, manutenção e também de administração, temos que, para reposicionamento tarifário, o valor dos custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo é definido a partir da atualização do custo delimitado no segundo ciclo, levando-se em conta a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade observado no período, conforme a equação apresentada no voto. Ao analisar a evolução dos custos operacionais na receita verificada, mostrado no gráfico 3, percebe-se que o valor final do ciclo fica abaixo do valor da receita requerida, impactando positivamente o reposicionamento tarifário. Os custos operacionais tiveram um impacto de 3,25% na revisão tarifária, sendo que este incremento se deve a basicamente três efeitos, a atualização monetária e o crescimento do mercado foi menor que o crescimento dos produtos, rede, consumidores e mercado, e o fator X, definido na segunda revisão tarifária da MUX, foi superior à produtividade média utilizada para a atualização dos custos operacionais. E o gráfico 4 ilustra essas variações. Sobre o custo anual de ativos, temos que este é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital, a UOC, e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo de sua vida útil. Depende principalmente da base de remuneração bruta e da taxa de depreciação. Quanto à remuneração de capital, houve uma redução de menos 23,1% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto de menos 1,23% sobre essas tarifas. Essa situação ocorreu pela queda da UOC, amenizada pelo volume de investimentos feitos, que resultou num crescimento da base de remuneração líquida maior que a variação da parcela B, e o gráfico 5 mostra esse efeito. Quanto à cota de reintegração regulatória, houve redução de menos 28,92% sobre os valores hoje existentes na tarifa, o que conduziu ao impacto de menos 0,64% sobre essas tarifas. Essa queda se deve, basicamente, à redução da taxa de depreciação e do fato de a base bruta ter crescido menos do que a variação da parcela B no CIRCO, conforme está mostrado o efeito no gráfico 6. E ressalta-se que os valores da base de remuneração são provisórios e serão objetos de fiscalização da ANEL. Sobre o ajuste da parcela B em função dos investimentos realizados no segundo ciclo, temos que a Resolução 234, de 2006, ela definiu que na hipótese de os investimentos então estimados pelas distribuidoras serem inferiores aos verificados quando da terceira revisão tarifária, o fator X da segunda revisão tarifária seria recalculado, com a substituição dos valores de investimentos previstos pelos investimentos realizados, mantendo-se inalterados os demais parâmetros. No caso da MUX, na medida que os investimentos realizados e formados pela empresa, que foram inferiores aos valores previstos no segundo ciclo, de 3.827.000, o fator X será revisto de 2,10 para 4,65. Com isso, haverá ajustes de menos R$ 186.683,00 anuais na parcela B no terceiro ciclo da MUX. Ressalva-se que esses valores ainda estão sob análise da ANEL. Aqui estamos encaminhando o processo para a audiência pública. E no que diz respeito aos componentes financeiros, a tabela 3 resume o componente financeiro, considerado na revisão tarifária da MUX. E dentre os valores negativos, destaca-se a CVA, em processamento e a neutralidade dos encargos setoriais. Então, aqui a gente tem citado um a um. Cabe salientar, não está escrito aqui no voto, mas eu vou adicionar um parágrafo comentando. Seria o ajuste financeiro suprido ou supridor, aquela determinação da resolução 243 de 2006, onde, no caso da MUX, ainda é devido um valor de R$ 4.163.000,00, aproximadamente, e que nós estamos repassando nesse processo tarifário 10%, que é o que conduz esse valor de R$ 416.321,00. Então, dentre os componentes financeiros mais representativos, frisa-se esse ajuste que acabei de comentar, e que os valores definitivos serão obtidos após a fiscalização da ANEL, de forma a serem considerados o resultado final do processo tarifário. E os subsídios tarifários também passam a ser compensados via CDE, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídio para os próximos 12 meses. Os valores constantes da tabela 3 tratam-se, portanto, simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. Sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita, nós temos que o gráfico 9 e 10, 1 considerando receita sem tributo e o gráfico 10 receita com tributo, mostra esse impacto. Cabe salientar aqui que o custo da energia é uma parcela representativa, representa 43,1% da tarifa, esse recurso devido a sua supridora, a RGE. A parcela da distribuição representa 19,1% da tarifa. Transmissão 3,8%, encargos setoriais 3,4%. E os impostos e tributos, o ICMS, PI, estadual e o PIS, cofins federal, representam todos juntos 10,5%. Sobre o fator X, nós temos que dois componentes do fator X estão definidos no momento, que é o PD e o componente T. O componente PD, o objetivo é estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do aumento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. No caso da MUX, está sendo adotado 1,03%. E o componente T do fator X, tendo por objetivo estabelecer uma trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de transição entre as metodologias diferentes para a definição do custo operacional eficiente. Para sua determinação, é feita a análise comparativa da eficiência da distribuidora, levando em consideração o nível eficiente do custo de outras distribuidoras e as características da área atendida. A partir dessa segunda análise, é estabelecido um intervalo de custos operacionais eficientes esperados. As variações entre os custos definidos no segundo ciclo, atualizado segundo a equação 1, e os valores contidos no intervalo de custos operacionais, são considerados no cálculo componente T do fator X, de modo a se estabelecer uma trajetória ao longo do ciclo tarifário entre os resultados e aplicação das duas metodologias. Quando o valor do custo operacional atualizado segundo a equação 1 estiver contido no intervalo de custo operacional eficiente, não haverá aplicação do componente T, e caso contrário, o cálculo será baseado na fórmula apresentada no voto. E no caso da MUX, o valor do custo operacional para fim de reposicionamento é de R$ 2.191.000,00, fora do intervalo de custo operacional eficiente definido pelo método de benchmark para a MUX, razão pela qual haverá aplicação de um componente T de 0,99%. E a partir do reajuste de 2014 da MUX será definido, então, o componente Q do fator X. Então, dessa maneira, o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da MUX, até a próxima revisão tarifária, será de 2,02%, devendo ser crescido em cada processo tarifário o componente Q. E sobre o DECFEC, senhores diretores, eu vou fazer um resumo, passo direto à leitura ao gráfico 11, onde a gente pode observar que o limite regulatório atribuído à MUX, que estão nas linhas em azul, é a duração da interrupção, e na linha vermelha a frequência de interrupção, e o que está sendo apurado pela distribuidora, que representa nessas colunas, estão bem abaixo dos limites regulatórios. Isso se traduz nos números de indenização paga, que está na tabela 6. Então, em 2010, foi uma indenização de R$ 253,00, em 2011, uma indenização de R$ 11,00, e em 2012, acho que é a primeira vez que eu vejo aqui no colegiado, não houve indenização, porque em todos os conjuntos a empresa obedeceu à meta regulatória, o que é louvável aqui para a MUX. O apurado em 2012 é de 2,69 horas, enquanto que a meta regulatória é de 14 horas. A meta não, o limite, bem observado. A meta é zero, é não ter duração e interrupção. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas nos processos 48.500.000.953.2012.13 e 48.500.000.59.63.2012.37, voto pela instalação de audiência pública, no período de 28 de março a 26 de abril de 2013, com reunião presencial na cidade de Tapejara, Rio Grande do Sul, em 25 de abril de 2013, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária da MUX. Relativo ao terceiro ciclo de revisões tarifárias e definição dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras e distribuidoras nos anos de 2014 a 2017. É o voto. Em discussão. É importante isso que foi salientado pelo doutor André e comentado pelo Edivaldo. Claro que aqui estamos falando, pelo que eu entendi, só de um conjunto, na verdade, então todos os conjuntos, na verdade, se resumem. Mas se lá só tem um, não? Pois é. Eu sei. Por exemplo, todos aqui significa um, mas, na verdade, é digno de reconhecimento, até de elogio, porque o patamar que ela está no apurado, aquela comentário que o doutor André comentou, inclusive, da ausência de perda técnica, é uma situação que em outras pequenas empresas, eu mesmo relatei recentemente a abertura de uma, ainda no item precedente, é algumas distribuidoras que ainda têm um bom desafio. Essa aqui realmente está em termos do limite, do apurado, não do limite, o apurado. Tanto de DEC como IFEC, ainda que tenha uma folga no limite, ela se mantém em um patamar bastante interessante. Então, eu acho que isso aqui é digno de elogio mesmo. Quer dizer, o DEC-IFEC no patamar que essa empresa aqui está, é o que nós gostaríamos para todas as empresas. Temos ainda muitos casos. Afinal, eu queria só fazer uma outra observação. Tem, acho que, um em cada quatro casos do processo de revisão, está tendo a alteração do X do ciclo passado, do fator X. Talvez seja interessante a SRE uma hora, porque esse é o valor final do X, e uma das razões de nós termos mudado a metodologia do X, primeiro era para simplificar, agora ficou mais simples, segundo era porque parecia que o valor estava dando muito baixo. quando, na realidade, esse aí aumentou bastante, eu vi um, não sei se foi o próprio André ou Julião que leu, que também aumentava um bocado. Esses são os novos valores, porque senão alguém aí fala, ah, mas o X do segundo ciclo foi muito baixo. Não, esses valores, a SRE, eu vejo que está sendo muito cuidadosa nisso. Acho importante atualizar os números. É, talvez, eu entendi o que você está comentando, mas talvez fosse o caso de inserir nos diversos processos essa informação, porque realmente muitos casos do segundo ciclo era zero, pelo menos o estimado, vamos assim chamar, e agora o que prevalece depois que apurou o que foi efetivamente o investimento, ele tem um valor positivo, importante. É. Levante. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. e proclamo que a diretoria decidiu por abrir a audiência pública no período de 28 de março a 26 de abril de 2013, para discutir o processo de revisão tarifária e os limites de DECFEC da Muxfeld, Marim e SIA. Próximo voto. Próximo voto. Próximo voto.